Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria estarmos juntos para aprendermos mais da Bíblia, da Palavra do Senhor, que faz tanta diferença na vida de todos nós. Olha, o texto para reflexão está aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, no versinho 7, e diz o seguinte, Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Interessante isso, Deus considera a vida eterna aqueles que, persistindo em fazer o bem, acabam alcançando glória, honra e imortalidade. Perseverança no bem, sabe, pagar o mal com o bem. Alguém falou mal de você, vai lá e elogia. O indivíduo teve uma oportunidade e te prejudicou, você teve uma oportunidade e ajudou. Esses que estão perseverando em fazer o bem, fazem a diferença no mundo. Esse tipo de gente é que o mundo tem sede, o mundo tem vontade de homens e mulheres assim, que estejam acima dessa mesquinhez no meio corporativo, na universidade ou nas relações sociais. Eu espero que esses videozinhos, que são tão simples, estejam ajudando você nessa caminhada, para que a gente se afete menos com a maldade dos outros e que a gente possa influenciar os outros muito mais com o bem do que aqueles que tentam influenciar o mundo com o mal. Nós somos o sal da terra, a luz desse mundo. E a gente pode sim fazer a diferença onde a gente está com as pessoas que a gente conhece. Vamos juntos orar. O Deus do Pai nos ajude a sermos melhores do que temos sido. Que o nosso coração possa estar sempre voltado a fazer a Tua vontade. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. E lembre-se amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E lembre-se.